Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a confissão do desafio que saiu hoje Que é o desafio aqui da resistência Estabeleça a conexão com o dispositivo perto dos destroços diários Isso mesmo, beleza? Bom, basicamente você vai ganhar 23.000 XP O local fica bem aqui, ó Quando você clica você pode escolher um desses três locais Eu vou escolher esse daqui, beleza? E bom, vamos cair lá e partiu Ah, e usa o código GabrielGF na loja, hein? Tamo junto, é nóis! Aí galera, tamo caindo lá no local marcado Lembra aí galera, ó Passa aí na descrição meu canal aí GabrielVR, meu canal de realidade virtual Dá uma passada lá que tá muito em cena os vídeos Tá da hora, super editadinho Então passa lá, GabrielVR, beleza? Tamo junto e bora que bora Bom, caindo aqui no primeiro local Recupere dados nos destroços diários Tá, o local é lá É, vou morrer Eu tenho certeza absoluta Eu vou ter que fazer isso aqui em uma outra partida Então Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar Vai que eu faça algum nessa partida Bom, bora que bora O meia não par de falar ali, velho Pai do céu Bom, a gente tá chegando aqui E já mostra já Mais ou menos onde que fica Pelo que eu tô vendo Ó, tem um aqui em cima Tô aqui agachado Pra não fazer barulho É, mas eu abrindo o baú também Não adianta, né? Pera aí, eu já completei Eu já completei o desafio Caraca Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sino E nos vemos no próximo vídeo É isso É, agora Bom vídeo pra todos aí Link tá aqui na descrição E também tá aqui na tela O videozinho É o último vídeo aqui Da direita, beleza? Dá uma assistida lá Que tá muito legal Vale a pena, beleza? É nóis Fique com Deus Até o próximo vídeo E até a próxima live E acabou É nóis Fique com Deus E tchau, tchau Falou